Eu sei, sou mais forte, mas se joguei até que eu tive alguém pra me ajudar Eu agradeço e sei que juntos poderemos ganhar Todos juntos vamos, todos queremos treinar Todos juntos vamos, todos queremos treinar Levante a cabeça, a muralha bem na frente não assustará Gente, sei que não estou sozinho, nós jamais existiremos E atendi no objetivo, acredito na vitória, pois você está comigo Nada é impossível se você acreditar a minha alma, a samurai é como um relâmpago Pense que eu esteja junto com vocês, se você sempre comigo, nada poderá nos abalar Saiba que qualquer batalha, poderemos ganhar ou perder Eu sei, sou mais forte, mas se joguei até que eu tive alguém pra me ajudar Porque ninguém vence sozinho mesmo, se eu não puder Eu estarei sempre aqui para o que precisar Nossa amizade para sempre sempre vai durar Todos juntos vamos, juntos, juntos iremos treinar Todos juntos vamos, juntos, juntos para ganhar Todos juntos vamos, juntos, juntos iremos treinar Todos juntos vamos, juntos, juntos para ganhar A CIDADE NO BRASIL Bora! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai para um golfe. Peção fraco ou bem rara. Dança de fogo. Peção fraco ou bem rara. Mais um gol do Razer. Com asteróide destruidor. Gol! Gol! Descobre! Dança de fogo. O cara não passou do meio de campo. Olha isso. E acabou. Para Kix. Mano, é muito diálogo, cara. Podia colocar só as partilhas. E é bem mais interessante. Faz partilho. E esse é o galera. Para esse começo. Que vai usar a história do Razer. O 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 Razer.